...muito de você. Eu posso contar um segredo? Ah, conta, conta o que você vai ter. Sabe, é que meu pai e minha mãe, eles só tiraram uns retratos. Tá no âmbito de fotografia da dona Mimosa. Mas, poxa, ela só deixava eu ver de vez em quando. E há pouco. Isso, a gente é que eu trouxe algo pra cá. Eu sei que eu posso ver quando eu quiser. Você não devia ter feito isso? O álbum era da dona Mimosa? A senhora prometeu que não vai contar pra ninguém. Ó, se a senhora não contar, eu deixo a senhora ver a fotografia do meu pai e da minha mãe. Tô escondida onde uma caixa velha, embaixo da cama. Pra dona Mimosa não ver, né? Ai, nossa, como é pesado buscar a fé. É, porque tem muitas fotos. Mas, ó, a senhora prometeu que não ia contar pra ninguém. Ah, se eu prometi, eu não vou contar. Mas você mesmo vai ter que contar pra dona Mimosa, hein? Deixa eu ver a foto. Você sente muita falta deles, né, busca-pé? É, eu sempre quis ter um pai e uma mãe. Ai, parecido. Tô aqui. Né, cara? Você não vai comer, sonho? Não, não sobrou pra eu. Aquele peço daquele danado do busca-péu. Ele cozinha bem, né, mas ele fez pouco sonho. Uhum. E você não vai ficar aguada vendo todo mundo comer sonho, menos você? Não. Não sou desejosa assim que nem você. Você sim, né? Se não comer esse sonho, é capaz até de ficar com lombriga. Tá vendo como você é? Eu aqui tentando fazer uma delicadeza, mas vem você com má criação. Oh, que coisa, eu devia comer esse sonho e não pensar em você. Mas eu penso porque eu sou bom. Mas você não merece, você não tá apreciando a minha bondade. O que que eu não mereço? Metade do sonho. Você? Você vai me dar metade do sonho pra eu fazer um desejo? Não precisa se preocupar, não, viu? Não desejo mais nada. Ah, meca. Não fala assim, hein? É um bom. Todo mundo deseja alguma coisa, hein? Vai. Vê a nova etade do sonho. Será que eu só vou poder fazer meio desejo? Não, meca, não. Você faz um desejo pequenininho, igual que nem eu vou fazer. Bom dia. Dona Mimosa. Chegou o pesadelo. Por que que você não me responde? Petro, que eu pedi pra você esquecer tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu, não. Tudo o que você pensa que aconteceu. Porque eu sou completamente inocente nessa história. Petro, que em tudo isso há um grande engano. Um grande engano que um dia vai esclarecer. Nós estávamos nos entendendo. Vamos aproveitar o ano bom. Vamos começar novamente. Eu já falei, Catarina. Já falei e repito. Não caio mais nos seus botes, não. Você vem vindo com todo esse seu mel, mas no fundo mesmo está com as garras de onça e é estendida a ponto pra me dar o bote. Eu sei que tá. Mas eu não sou mais bobo, não. Não sou mesmo. Nunca mais hei de acreditar nas suas histórias. Quer dizer que eu me humilho? Eu me humilho como nunca pensei que fosse me humilhar na vida, Petro. E você vem com quatro pedras na mão? Eu falo mesmo é o que eu sei. Eu já disse, Catarina, que você não tem mais acordo, não. Eu nunca mais hei de cair nos seus botes. Onça brava. Você não tem o direito de falar assim comigo. Eu falo do jeito que eu quiser porque eu falo mesmo é o que eu sei. Onça! Grocerão! Cascavel!